Shalom, Graça e Paz e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar a sua vida a Deus, para Deus passar com seu poder sobre você e expulsar tudo o que te atrapalha, tudo o que tem atrapalhado, a sua vida, o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde, vai sair, vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer uma restauração completa sobre a sua vida. Deus vai tirar da sua frente tudo o que está atrapalhando você prosperar nesta terra. Deus vai te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, Eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Joel capítulo de número 2, versículo de número 25, em diante, que diz assim, E restituir-vos em os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, e o meu grande exército, que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, Vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo, não será mais envergonhado. Amém e amém. A palavra do Senhor, ela está dizendo, que Deus, Ele vai restituir tudo o que o gafanhoto consumiu, Tudo que foi consumido pelo mal, pela perseguição, pela afronta do inimigo, Deus vai passar com o teu poder, Deus vai tirar toda a vergonha sobre a tua vida, Deus vai expulsar todo o gafanhoto que tem atrapalhado você a prosperar, Tudo que tem segurado, tudo que tem amarrado a sua vida, vai cair por terra. Deus vai passar com o seu poder, e tirar este mal da sua vida. Deus, Ele vai te restaurar, Ele vai passar com o seu poder, e fazer com que você prospere. Tudo que atrapalha, tudo que impede, tudo que segura a sua vida, vai cair por terra. Em nome do Senhor, Jesus. Deus, Ele também, Ele diz, Você não vai ter mais necessidades em sua vida. Você vai ficar satisfeito. Você cantará louvores a Deus. Deus, Ele vai trabalhar poderosamente na sua vida. Ele vai tirar a vergonha da sua casa. Ele vai tirar a vergonha que você já passou em sua vida. Por você estar sofrendo algo atrapalhando você. Deus, Ele vai tirar toda a vergonha da sua frente. Deus, Ele vai te abençoar poderosamente. E você vai cantar louvores a Deus. Você vai exaltar e glorificar o nome santo e poderoso do Senhor. Você vai ver e ficar satisfeito no que Deus vai fazer em sua vida, em sua casa, em sua família, em suas finanças. Em nome do Senhor, Jesus. Você que está precisando de uma cura. Você que está precisando do milagre. Deus vai te visitar. Deus vai passar com o seu poder sobre a tua vida de curar. Você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua Santíssima Presença. Esta pessoa, Pai, que quer Deus ser livre de tudo que atrapalha a sua vida. Pai, que o Senhor vai passando com teu poder. Que o Senhor Deus vai passando sobre a vida desta pessoa. Vai tirando, desfazendo tudo que atrapalha a vida desta pessoa em sua casa. Deus, que todo mal lançado sobre a casa desta pessoa vai caindo por terra, vai saindo agora. Tudo que tem atrapalhado esta família, tudo que tem atrapalhado este casal, saia agora. Bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Todo mal lançado, toda atrapalhação lançada sobre a família desta pessoa, eu repito agora. Sai, vai embora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando com teu poder, com tua unção. Vai tirando, Deus, tudo que tem atrapalhado as finanças desta pessoa. Tudo que tem colocado, Pai, as finanças por terra. Todo mal lançado sobre a vida financeira, a porta que estão fechadas sobre a vida desta pessoa. Vai saindo agora, vai batendo em retirada. Tudo que atrapalha as finanças desta pessoa. Sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Você que tem segurado, você que tem amarrado, você que tem fechado as portas na vida financeira desta pessoa. Eu te repreendo agora, vai saindo. Você que atrapalha as finanças, você que tem segurado as finanças desta pessoa. Eu te repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando com teu poder, vai passando, Deus, com tua unção. Vai derramando, Deus, do teu poder sobre a vida desta pessoa. Vai passando, Deus, sobre o corpo dela. Esta pessoa que está doente. Esta pessoa, Deus, que tem uma doença que está atrapalhando a vida dela. Esta pessoa que não consegue trabalhar direito. Esta pessoa que não tem tido paz, tem tido dores em seu corpo. Em nome do Senhor Jesus. Toda doença, todo mal lançado sobre o corpo, sobre a vida desta pessoa. Doenças espirituais vão saindo agora. Você que tem atacado o corpo desta pessoa. Vai embora, sai, doença. Em nome do Senhor Jesus. Você que tem trazido dores. Você que tem trazido sofrimento para a vida desta pessoa. Eu te repreendo. Vai saindo, vai saindo do corpo. Vai saindo da vida. Em nome do Senhor Jesus. Toda doença, eu repreendo. Toda dor, eu repreendo agora. Todo mal lançado sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, vai passando com teu poder sobre cada pedido de oração. Sobre cada pessoa aqui nos comentários. Vai tirando, Deus, tudo que atrapalha a vida deste irmão. A vida desta irmã. Pai, vai tirando, Deus, todo laço, todo embaraço sobre a vida desta pessoa. Tudo que tem atrapalhado este casal aqui nos comentários. Tudo que tem atrapalhado esta família aqui nos comentários. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal sai. Tudo que foi lançado para destruir esta vida. Vai saindo agora. Vai batendo em retirada. Sai. Em nome do Senhor Jesus. Toda doença, todo vício que tem lançado sobre a vida desta pessoa. Sai agora. Vai batendo em retirada. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal, todo espírito de bomba gira. Todo vício lançado de drogas sobre a vida desta pessoa. Eu repreendo agora. Sai. Vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus abençoe. Faça a tua restauração completa na vida desta pessoa que em concordância orou juntamente comigo. Que o Senhor Deus faça a tua restauração completa. Que o Senhor Deus tire, Pai, da vida desta pessoa da frente dela. Tudo que atrapalha. Prospere ela. Prospere ela. Derrame as suas bênçãos sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus te visitou nesta oração. Deus tirou tudo que atrapalha a sua vida. Tudo que segura a sua vida já caiu por terra. Você vai glorificar o nome santo poderoso do Senhor Jesus. Você vai exaltar o nome de Deus. Você vai ver a diferença dos seus dias na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau.